E a Polícia Civil de Minas Gerais já identificou e localizou o homem suspeito de importunação sexual Isso lá em uma universidade do município de Moriaé O Lucas Peralta tem as informações Os agentes da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher Realizam diligências para chegarem a total investigação a respeito desse caso O suspeito de 26 anos teria cometido esse crime de importunação sexual Dentro do banheiro da instituição A vítima seria uma estudante de 23 anos De acordo com o depoimento do suspeito à polícia Ele disse não conhecer a instituição E que teria entrado dentro do banheiro feminino por engano O caso segue em investigação É complicado, né? Entrou dentro do banheiro feminino Tem informação ali de talvez fazer uma imagem Olha que absurdo Você vai no banheiro feminino Chega a moça lá Chega no banheiro e dá de cara com o camarada ali Com o celular na mão A situação que a polícia civil está investigando Já identificou esse suspeito de importunação sexual dentro de uma faculdade O que é inadmissível Agora tem informação aí Não sabia como é que é Não sabia que era banheiro feminino Tudo isso fica a cargo da polícia civil Que já identificou esse suspeito E a gente sempre fala pra você a importância de denunciar Esses casos muitas vezes ficavam silenciados A mulher ficava incomodada A vítima sentia medo de falar Olha só A gente hoje tem crescido, né? A gente tem conseguido mais liberdade A mulher tem voz A mulher consegue falar Ela é ouvida Mas historicamente foi um processo A gente vai falar um pouco sobre isso também no alerta de hoje Quantas mulheres foram silenciadas Passaram por situação de abuso De violência e tiveram que às vezes ficar segurando a informação Às vezes não tinha ninguém de apoio Pra conseguir chegar com a informação E hoje, como tem sim mais acesso, mais informação A polícia civil consegue também dar esse fôlego pra mulher Pra ela conseguir ser ouvida E agora a gente continua informando pra você Se tiver uma situação de importunação sexual Denuncie para que essas pessoas possam ser responsabilizadas Por esses atos infracionais